Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Como é que estamos pessoal? E aí, tudo tranquilo? Então tá, estamos chegando aí, né? Já estamos aqui no mapa novo, minha base um pouco atrás, eu não vou ficar com essa base aqui por muito tempo não, eu vou trocar de base, essa aqui vai ser provisória, e aí, como é que estamos? Tudo tranquilo? Não se inscreveu no canal aí? Se inscreva, mano, se inscreva que estamos chegando, o servidor está sempre cheio aí, quero agradecer a todo mundo aí que joga todos os dias, que se inscreveu no canal, beleza? Então é isso aí, mano, vamos tocar a ficha aí, então hoje aí vou procurar uma base aí, vamos entrar. Estou sem nada no meu loot aí, ó, não tenho nada, muito só, tem uma katana, uma night video ali, que eu até vou guardar ela, vou comprar umas coisas e vamos invadir umas casas aí, beleza? Vamos procurar então umas casas, eu acho que antes eu tinha dado uma banda, por aqui atrás, ah, tem um carro, cara, eu vou de carro, mano, esse carro aqui eu achei. Eu achei ele, tem um brazão, tem um brazão, tem um brazão. Alguém comprou esse carro aqui que é difícil de espalmar. Já voltamos aí, vou procurar uma base. Então pessoal, achamos aqui na ilha, beleza? Eu só vou vender a minha night vision. Como não tem? E aquela night vision aqui que é? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, mano? Beleza, então, nós precisamos comprar uma arma então, vamos comprar aqui então uma, uma timbro-wolf. Vamos comprar, hum, acho que mais de sete vezes, opa, apertei errado. Acho que é de sete vezes, tá bom, cara, não precisa de muita coisa. Deixa eu ver aqui mais. Ué. Ah, comprei uma timbro-wolf magazine, eu errei. Aqui. Bom, já tem bala agora, viu? Ó, tem mais máquinas lá, e essa casa aqui. Vamos lá, vamos lá. Tô meio gripado, mas vamos simbora. Nossa, os caras tão produzindo aí, mano. Será que tem alguma coisa dentro dessas bases aí, cara? Depois de muito tempo, juntei dinheiro pra caralho, mano. Acabou o bug aqui, né? Mas tem outro bug, né? Ele aqui, ó. Olha, tem um porco aqui. Olha, os caras ferraram, mano. Ferraram. Tem umas camas aqui. Tem um negócio aqui. Beleza. Acho que essa aqui... Opa, é do outro lado. Se a gente quebrar aqui, o cara vai me atirar. Tá tudo controlado. Vamos dar uma olhada, ver o que que tem nessa. Tem coisa ali, cara. Ó, tem arma aqui. Meu Deus. Os caras têm um tanque, mano. E aqui tá desligado. Os caras têm um tanque aqui e tá desligado. Seguinte, vamos roubar esse tanque, hein? Vamos comprar aqui... Ah, o que que eu posso comprar? Vou comprar aquela antiga C4. Cinco. Ah, meu. Vou botar aqui. Vamos arrombar isso aqui, ó. Já tá até pegando umas armas ali, né? Se abrir, né, cara? Ah, não acredito que eu ia morrer, mano. A porta não abre. Opa, eu explodi. Eu acho que eu explodi o carro dos caras, mano. Eu preciso comprar o medkit. Preciso comprar o medkit. Não abrir. O negócio dos caras. E agora? Será que eu jogo mais? Vou comprar mais um aqui, ó. Vou comprar mais três. Caralho, não abre, mano. E agora, pessoal, vocês aí, o que que vocês podem me dizer pra abrir uma base dessa? Eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa. Eu tenho um detonador em casa. Então, eu vou em casa buscar o detonador e já voltamos. Beleza, pessoal. Estamos voltando já aqui pra base dos caras. Peguei ali, ó. Detonador. Estamos chegando aqui na base dos caras. Vamos lá. Desculpa, eu tiro. Tem um cara lá. Tem um cara lá. Já matei ele pra garantir. Simpão, não mata não. Simpão, não mata não. Simpão. Quem é? Quem é? Beleza. Agora vamos tirar. Olha. Ai. Tem alguém tirando, tem alguém tirando. Pessoal, é o seguinte. Server, tive que dar um corte aí. O server reiniciou, tudo. Consegui invadir depois de gastar muita munição. Muita munição. Tinha uma Sentry aqui. Quebrei a Sentry. Tinha outra aqui atrás do carro deles. Tem mais uma ali em cima não, mas eu não peguei aqui. Au! Au! E peguei outra que tinha aqui embaixo, aqui no carro deles. Tem uma aqui em cima. Tudo mais. Mas eu vou deixar aí. Vou deixar aí essas Sentry para os caras de presente. Já peguei aqui, ó. Duas. Então era isso, pessoal. Dizer que estamos juntos aqui. O servidor está muito bom. Não esqueça aí de dar o like aí no canal, beleza? E aquele forte abraço, então, pessoal. Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.